Oi gente, Bela Reis aqui, olha só onde eu estou, Aracaju, para minha primeira aventura como mochileira. Estou aqui com o Paulo, com o Raimundo, e a gente vai para a plataforma COOL, a aeronave, nós vamos de helicóptero, alguma vez eu já andei de helicóptero? Não, foi aqui que a Petrobras se lançou no mar, não é isso? Raimundo, você conseguiu fazer uma graduação inteira ficando embarcado. Alguns momentos cheguei a desembarcar, ir em Salvador fazer a prova e voltar no outro dia, até mesmo no mesmo dia para embarcar nesse grupo. Paulo, me conta a história do seu pai. Meu pai já era da área industrial, ele sempre errava para casa os componentes, porque eu brincava muito, então desde pequeno eu já fui começando a brincar com isso, né? O pai incentivou, ficou orgulhoso. Olha só, onde é que a gente está, para vocês terem noção, no meio do mar. Como é que a PGA1 chegou até aqui? Foi construída aqui no meio do mar, né? Foi, né? Imagino que não. Ela foi construída em Niterói, foi transportada para Caracaju, toda a tecnologia brasileira, e depois através de uma balsa, foi a PGA1, ela foi transportada até aqui do Porto de Caracaju, antigo Porto de Caracaju, até a locação lá em Guaricema. Ela começou a operar aí? Em 1969. Então já tem bastante tempo e ela continua operando? Em termos de produção, hoje a gente está numa fase que se chama descondicionamento, campo de petróleo ele tem começo, meio e fim. Nessa fase final, a missão hoje é manter a plataforma numa condição sincrona até a gente fazer o arrasamento dos poços e retirar a jaqueta da PGA1. Vocês vêm para cá sempre de helicóptero? Com embarcações rápidas e passageiros. E quando vocês vêm aqui de barco, como é que é esse desembarque? Até 2011, o acesso, o pulo de cora, né, é muito tazer. Quando sobe, você vai, pendura. Hoje em dia é como? Hoje tem a gangue, né, que ela encosta na plataforma e a gente atravessa com uma passarela mesmo, muito mais segura. Para vir trabalhar aqui tem que superar o medo de altura, eu já estou me dando bem, já estou até olhando para baixo. Quando eu cheguei aqui eu tive uma dificuldade enorme de me adaptar. Esses pisos gradeados fica com a sensação que a gente vai cair a qualquer momento. Continuo tendo medo de altura, mas me acostumei a esse ambiente, então hoje eu ando tranquilo. Não, vamos aqui. Olha a escada que a gente vai ter que descer. Olha, Fábio. Tem alguma condição? O que que levou a Petrobras lá nos anos 60 a buscar energia em alto mar? Novas fronteiras, né? Tem que buscar energia, né? E às vezes bravar fronteiras. Nessa época o Brasil era totalmente dependente da importação de petróleo, né? E se descobriu o campo de carmópolis que tem aqui no Sergipe anos antes, né? Então, pela característica da pastilha, era esperado encontrar petróleo no mar. E foi o que aconteceu com o campo de Guaricema. Como é que é a operação dessa plataforma em que a gente está? Ela também está em Águas Radas, PGA1 também está em Águas Radas. A plataforma Guaricema 1 foi a plataforma que serviu de escola, para todo o reflito dos campos aqui do nosso Sergipe. Foi dela que saiu as oficções, o conhecimento tecnológico, o conhecimento técnico para começar a explorar em águas profundas e águas ultraprofundas. Ultraprofundas é pré-sal. Isso. Para quem dorme aqui, tem dormitório? Tem dormitório, a gente tem salão de jogos, a gente tem uma pequena academia. Eu vi um tau-ta, eu vi um pandê. O meu desestresse é meu violão. E você, Paulo? Vou mesmo é dormir. Gente, tem uma novidade. Nos próximos anos, a Petrobras vai instalar no Espírito Santo a sua primeira plataforma com sistema totalmente eletrificado, para diminuir a emissão de gases do efeito stuffing. Então, o futuro não é só óleo e gás, né? Futuro é a energia além. O projeto Sergipe Águas Profundas vai fazer do Nordeste um dos grandes produtores de gás natural do país, aquecendo o mercado internamente, além de uma capacidade de exportação de até 18 milhões de metros cúbicos de gás natural. Isso começa no futuro próximo e prova que Sergipe ainda tem muito a oferecer. Gente, minha aventura hoje aqui na plataforma está chegando ao fim. Muito feliz. E, ó, eu quero uma lembrança aqui do nosso dia para botar na minha mochila. Coisa mais linda. Ará. Caju. Tudo que a gente falou aqui nesse episódio de hoje está aqui, ó. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram pela gente hoje, viu? Sim. E você que está assistindo a gente, continua acompanhando aqui nas redes o canal, que a gente se vê em breve. Até a próxima. E aí